Cê tá doido, vai começar, vai começar os paredão. Lua é doido, moço. Não sei o que que é pior, se é passar aqui de noite ou de dia. De noite é bom ele passar, o cara vê os farolos doido de longe. Agora de dia é mais complicado. Cê tá doido. Que slidezinho que tem nos pisquinhos ali, nossa senhora do céu, mas ajuda. Não dá pra dizer. Tanto que ajuda. Aí. Cê tá doido, só. Barulho e clareia pra caramba. Pra dar mais uma luzinha alta, ó. Fica 100% de parola. Tá um ventão aqui, olha, que cês não tem ideia. O tanto que tá segurando essas caixas. O caminhão chega a dar umas pendidas pro lado. Tua, louco. E tanto que o vento tá forte. E a média chegou a diminuir, tava em 3 e 5. Baixou pra 3 e 4. E olha, tô vazio, né? Só com as caixas agora. Tudo é doido, moço. Ainda não tem uma onda, né, curta. Dá uma aliviada. Pra fazer média nesse caminho, eu quero pintar 75 por hora, 80 no máximo. Porque senão, desgraçado, não faz média. Se apertar a memória. Tu é doido. Tupá, véi. Bebeu o ronquinho. Tem que trocar... Ai, ai, ai. Já tem que trocar uma abraçadeira do escape lá que sai da turbina. Tá... Ela não dá mais aperto. Aí tá folgadinha. Amanhã lá em livramento, quero ver se bota uma novinha. Ó, agora vou começar agora. Boita, não é? É. É ou não, é? Não é? Cadê esse paredão? Quero filmar o ronco. Ih, ó. Ih, ih, ih. Que da noite. Aqui dentro da gabina não dá-se que tá nada, né? Ó, ele lá fora, ele faz um ferreirão. Ó, não dá um leque meio doce, né? Que loucura, né? Você tá doido. O que que parece aí, pessoal? Bom... A nave espacial é a aligenígena, meu Deus, socorro! Tem aligenígena por tudo. O farol aqui pra mim, ó, a ponta aligieniza, né? Vou ligar aqui também, ó, aí. Cheio de aligieniza, né, pra tanta belada. Da outra vez que eu passei aqui em Cabicuda, eu não me lembro desse parque eólico aqui. Será que eu tava aqui em Sartigal, né? Falo que é uns dois meses que eu passei aqui, mas, ó, xin. Não me lembro se é novo esse parque eólico ou não. Sei lá. Aí, se é massa, o parque eólico, o caro e a de dia, assim, ó, é... Eu acho top. Meus ventiladorzão de cantão. Aí, em Guarambi tem um. Vou passar lá, eu vou filmar se eu passar o dia. Mas difícil passar o dia, mas. Carapas, que nem aqui, ó, bem-vindo ali, assim, dos, sensiladores. Aí, mas. Seja lá, né? Ano, puha, né? Piri. Mas, seja lá, né? Seja lá. Que loucura, padrinho. Você tá doido, brisado, aqui, meio, ó. Costadinho pra carregar. Chama que é os buricos. E eu vou fazer arte. Era pra ter pedido pro bebê feio. Fazer isso e não pedir. E agora eu vou fazer, peraí. Pintar essa parabarrinha aqui, ó. Certo era tirar esse adesivo aqui, mãe. Olha, tá uma desgraça pra tirar esse adesivo. Pintar por cima mesmo. Pintar de pretinho. Vou pintar aqui atrás também de pretinho, ó. Porque fica estranho, né? Tipo, chassi preto, longarena preto, subarrote preto. Olha aí, que branco. Aí eu vou tentar isolar o desenhinho aqui. E pintar de preto ali. Vamos ver qual que vai ser. Isso vai dar boa. Passar uma tintinha aqui, ó. Só pra dar uma tapada nessa ferrugem aqui. Certo, tá doido. Vamos ver se eu consigo fazer. Até que não ficou gato. Deixa assim. Só tá empoeirado pra encerar agora. Pegou uma poeira. É um do cão, né? Cê tá doido, só. Tá bem? Poeira. Pra encerar tem que passar um pano antes. Cê tá doido. Cê tá doido. Ó. Olha aqui a tampa de bagulho, né? Ai. Cê tá doido, só. Pra ele comprar uns negocinhos. Pra dar um grau no carro. Dar um grau por dentro. Cê tá doido. Cê tá doido, ó. Uh, calorão. Vou pegar a panelinha pra encerar a gabina. Pincelzinho pra limpar as coisinhas aqui, ó. Cê tá doido. Cê tá doido. Vou tomar a compreender a esponjinha aqui. Pra encerar essas partezinhas aqui. Pra desencarre tudo, hein? Quero limpar bem aqui dentro aqui, ó. Ver se eu consigo limpar, né? Acho que dá boa, né? Vou pegar a esponjinha aqui. Não sei se vai dar boa. Pelo menos um pouco, né? Pra encerrar, né? E aí, tá horrível. Chave de tanque. Nem tem que ter. Essa chave aqui. Cê tá doido, tia. Loucura. Comprei um... Toma de carregador que eu tava precisando, né? Vamos ver se isso aqui aguenta, né? Comprei os quebra-dedos pras gavetas. Pra tirar essas borrachas, fio. Cê tá doido, fio. Aqui, ó. Agora vai ficar bonitinho, né? Tirar essas borrachas aqui, ó. Pena aí, ó. Chama, filho. Tá padrãozinho dos gorilhos agora. Aí. Meio maior que essas borrachas do caramba aqui, né? Pura, louco. Se fosse tudo pretinho, mas uma azul e uma preta e outra azul... Cê tá doido. Vou guardar elas aqui mais, né? O cara precisa, qualquer hora. Nunca se sabe. Aí, ó. Chama. Quinteza para a barrinha, ó. Ficou meiosinho. Esse spray é foda, né? Tem que pintar de... De tinta mesmo. Normal, né? Olha, ficou melhor aqui, ó. Aquele branco não tava fechando certinho. Cê tá doido. Cê tá doido. Uma sofrênciazinha. Um grauzinho tá rolando. Olha só. Se liga. Aqui, ó. Focou ainda, cara. O que que tá acontecendo? Ajuda os gorilhos. Deixa eu limpar a câmera. Tá, mas se liga, hein, ó. 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 Um grau, meu velho. Tá rolando um grau. Aí, ó. Zerinho. Parece original de fábrica. Quero grudar naquelas portas depois. Só que falta é o sol, né? Daí é só passar o produtinho aqui e já seca, né? Aqui no painel já seca. Olha aí o cardo que tá correndo, né? Cê tá doido. Tem que passar um arzinho aqui, né? Aí. Se tivesse o gelo dentro do painel, ele joga pra fora. Aí vai ficar um... Uma teteinha. Pra me grudar essa porta aqui. Ah, agora focou. Essas portas depois. Eu queria tirar elas e lavar esses fogos. Mas pra tirar tem que ser um final de semana com o tempo, né? Não sei nem como é que desmonto isso aqui. Mas... Vou fazer o que eu consigo fazer aqui por dentro. Mas já deu uma diferença só, né? Cê tá doido, só. Tá lá, tem que passar o paninho lá. O pincelzinho lá. Ah, aqui. Vem aqui, ó. Paninho. Nossa senhora do céu. Que grau, meu velho. Além da forma ali, ó. Vou pegar mais um produtinho. Vamos ver se eu... Agora vem com os caminhos de ar aqui, ó. Tchau, pegada. Já era. Vai rolar. Isso, vai poeira. Eu limpando o caminhão por dentro. Tá abençoadinho. Cê tá doido, só. Grauzinho até que não ficou tão ruim. Podia ter ficado melhor. Podia, mas... Igual tava meio... Ficou meio lá. Do que igual tava, né? Cê tá doido, cê. Tá doido. Cê vai entrar o galerzinho ligado. Vai esfriar a cabina. Tá doido. Vai carregar só de tardzinha. Aí o cara falou que... Que aqui depois dá uma hora, pega a sombra aqui. Pega mesmo, ó. Só tá indo pra lá. A sombra já tava ali Você tá doido Aí depois a hora que pegar a sombra aqui Eu vou Serar a gabina e o chassi ali Só nasceria nesse chassi Tá brilhãozinho Nossa, tá na barrinha Ah, ficou bem mais doido Você tá doido, pretinho Ele ficava aquele troço branco ali Bem nada a ver, né Tudo brancão, lá para baixo Tem queijo de dentro também Você tá doido, só O Gui mandou fazer o tanque Vai ficar pronto daqui uns 15 dias O tanque quadradão De almoço É doido Aí, ó Nem dá para dizer que foi o que pintei Ficou top Que loucura Que spray vai sair tudo, né Certeza Ó, um 2024 aqui, ó E é 2005 E carro doido E aí, carro doido 2024, ó 26,320 O Gui encomendou desses farolzinhos aqui Para pôr lá Esse pisquinho aqui, ó E do farolzinho aqui também, ó Porque ele tem meia luz de leve ali O radar, né Ele encomendou Vai chegar essa semana agora Originalzinho Eu vou precisar aqui Esse aqui não tem quebra-sol, ó Que estranho, né Sem quebra-sol Tem textudão A brisa fica muito grandão, né Aí Ó o meu lá A diferença Você tá doido, filho Aquele carro lá, ó E carro todo Vou ali achar um almoço agora Almoçar aí Metem um grau de tarde Toma O que é 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 que é